Música Yeah, eu voltei de Paris, tô notando as diferenças na minha face? Não, porque não tem nenhuma. Mas tem de muitas diferenças aqui e na fatura do meu cartão de crédito, porque gastei um pouco, não é? Olha, eu fui pra lá a trabalho, então eu não fiquei assim livre o tempo todo, eu tinha algumas obrigações e tal. Então assim, eu tive poucos momentos pra fazer compra, o que foi bom, porque eu sou uma pessoa meio... Ai, caramba, eu sou aquela pessoa que olha a coisa na loja, gosta e fala, ai, depois eu volto pra buscar. Dessa vez não tinha, depois eu volto pra buscar, ou era naquela hora, ou seria nunca. Então eu comprei algumas coisinhas que eu gostei bastante, mas assim, nada, nossa, espetacular. Eu até fui... Ah, na verdade tem uma coisa bem espetacular, vai ser a última que eu vou mostrar nesse vídeo. Porque é a mais cara, mas é a mais feliz. Enfim, vamos começar. Durante esse vídeo eu vou dar algumas dicas também pra quem vai pra Paris e tá procurando, né, boas dicas de compras. Eu fiz isso, eu assisti o vídeo de algumas meninas aqui do YouTube antes de viajar. Assisti o vídeo da Mari Sampaio, assisti o vídeo da Flávia Pavanelli. Que são meninas que eu gosto do estilo, assim, né, acho que tem bom gosto. E que foram viajar pra Paris recentemente e fizeram vídeos de comprinhas. Então dessa vez, se você veio pra cá porque você vai pra Paris e quer boas dicas de compra, também vai ter durante esse vídeo, tá? A primeira delas é o seguinte, Paris é tipo a capital da beleza. Se você pegar seus produtinhos aí de beleza, L'Oreal, enfim, você vai ver que tem que ter um Paris embaixo. Porque a maioria das fábricas ficam lá, é lá que nascem a maioria das tendências de beleza. Ainda que outros lugares sejam incríveis também pra isso, como Japão, China, Londres, Nova York. Mas Paris tem uma coisa da beleza. Aí é o seguinte, tem uma loja lá que é muito famosa, que chama Monoprix. Que é tipo uma lojona de departamento super barata. Eu não tive a chance de ir nenhuma, porque eu escolhi ir na Monoprix Beauty. Que é uma Monoprix da beleza. Não tem em tantos lugares de Paris, mas tem bastante. Então vale procurar ali no Google Maps, porque é o lugar mais legal pra comprar produtos de beleza. Nem sempre maquiagem, tá? De maquiagem eles vendem Maybelline, L'Oreal, De Balmy, que eu fiquei bem surpresa. Bojoá, aí vendem marcas de esmalte. Mas assim, a parte dos produtos pra pele, gente, meu Deus. Não espere grandes coisas de cabelo. Eu não comprei nada pro cabelo, porque lá não tem muita coisa mesmo. Os espacinhos de cabelo, tipo, skin care. Mas vou mostrar o que eu comprei aqui pra vocês. Bom, eu entrei mal intencionada a comprar desodorante. Por quê? Eu recebi uma vez um desse desodorante da Vichy, no Recebidos. Testei e desde então não consigo usar outro. E esse desodorante aqui no Brasil é caríssimo. Ele custa, tipo, 68 reais. É muito caro. E aí lá era assim. Essas marcas, Vichy, La Roche... Tem várias. Todas essas marcas lá são muito, muito, muito mais baratas do que aqui. Então eu comprei esses packzinhos que vinham dois desodorantes e custavam 10 euros cada. Então eu paguei 20 euros quatro desodorantes. Fazendo a conta, dá mais ou menos o que eu pagaria em um tubinho no Brasil. Por isso eu trouxe dois. Tem vários desse daqui. O que eu uso é com cheirinho de rosas. Que é esse aqui. Mas tem sem cheiro. Tem... Segura 72 horas. Então, enfim. Mas aí foi a primeira coisa que eu fui lá comprar especificamente. Outra coisa também que... Putz, o rímel da minha vida, tá? A máscara de ciro da minha vida é uma máscara da L'Oreal. Eu uso muito, né? Porque eu uso pra gravar todo dia. Então assim, não dá pra ficar usando uma máscara super cara todo dia. E aí eu achei a máscara da minha vida, que é baratinha, maravilhosa. Que é essa daqui, a Miss Mangá. Tem algumas versões dessa máscara. Essa aqui já é a segunda. Porque é a Miss Mangá Punk. Isso quer dizer que ela é mais preta. A normal é só a Miss Mangá. A embalagem é preta e rosa. E aí lançou uma nova que eu comprei pra testar. Que é a Miss Mangá Hippie. Que é tipo... Não sei. Ele diz aqui que tipo, é uma coisa hippie chique. Que dá um volume. Tá em francês a embalagem, então é um pouco difícil de tentar entender. Mas é... Diz que assim, principalmente pros cílios de baixo faz uma super diferença. Então eu comprei pra testar. Miss Mangá normal é ótima, mas eu prefiro essa, que é mais preta. Cada uma dessas máscaras custou 7 euros. Que dá 7 vezes 3 e pouco. 25 reais cada uma. É um preço muito bom. Eu compro sempre a versão à prova d'água. E a versão normal. Porque daí eu intercalo, dependendo do que for fazer. E agora eu vou testar esse modelo aqui. Infelizmente essa máscara não vende no Brasil. Então eu trago o mesmo carregamento. Por isso eu estou com 3 aqui. Mas eu sei que vai acabar logo. Então eu já estou sofrendo. Porque eu não comprei mais. Aí gente, eu comprei uma coisa. Que foi mais pra mostrar nesse vídeo mesmo. A Bioderma, que é aquela marca do... A primeira marca que lançou água micelar, né? Pra fazer... Retirar a maquiagem. Lá é tipo assim, como se fosse água vendendo. Entendeu? Tem potão, potinho, potãozinho. Dois, três, no mesmo... O que eu vi lá? Isso. Lenços umedecidos pra te retirar a maquiagem da Bioderma. Não vende no Brasil. Porque a Bioderma já chegou aqui. Eu já recebi no recebido. Já mostrei pra vocês. Mas lá tem um lencinho umedecido. Mara, né, Maqui? Eu amo lenço umedecido pra retirar a maquiagem. Porque é ótimo. Por exemplo, pra levar pra viajar. Que você não tem que levar o algodão, né? Custou 3 euros. Essa embalagem zona. Aí, um outro produtinho que eu comprei. Que foi uma coisa que eu vi muito na internet falando. Essa marca aqui, ó. Que eu acho que se fala Eromi. Eromi? Sei lá. É uma marca de produtos pra unha. Tem vários tipos. Mas esse daqui é o bagulho que faz sua unha ficar dura mesmo. Pra endurecer super a sua unha e deixar ela extra longa. Já vi muita gente falando disso aqui na internet. Não vende no Brasil também essa marca. Então, quando eu vi, eu lembrei que eu já tinha visto vários vídeos disso. E falei, vou comprar. Não usei. Não sei se funciona. Nesse momento, eu estou com unha de gel. E eu tô amando. Olha que linda, gente. Eu pintei ontem. Mas assim, logo eu vou tirar essas unhas de gel. Porque eu não pretendo ficar com isso pro resto da minha vida. E aí, vou testar isso aqui pra ver como funciona. Mas diz que é, tipo, a melhor coisa pra sua unha crescer do mundo, assim. Olha, e é um produto que vem com o quê? Bula. Olha o tamanho da bula. Daí já acredito que funciona. Porque, olha. Como que um produto que tem uma bula desse tamanho. Não funciona. Vamos ver se tem em português. Pera aí. Tem? A gente tá falando aqui que é milagroso, tá? É isso. Obrigada. Lembra exatamente quanto custou. Mas não foi mais de 12 euros, não. Foi tipo isso. Não foi muito caro. A última coisa que eu comprei. Vocês sabem que é aquela marca daquele hidratante que acabou de começar a vender no Brasil. Que se chama Embroilize. Embroilize. Sei lá. É o melhor hidratante pré-maquiagem. Todas as maquiadoras mais incríveis usam. Eu tô testando. Eu comprei aqui no Brasil esse hidratante. E eu tô amando. Ele seca na pele. É incrível. Mas chegou caríssimo aqui e lá é muito barato. Só que como eu já tinha um, ainda que não esteja cheião, eu falei, ah, não vou comprar outro também. Não precisa fazer a louca. Mas aí eu vi esse produto lá. E aí pensei, oh my god. Porque tá escrito aqui que é o segredo dos maquiadores. Entendi como funciona? Mais ou menos. Aqui diz que é um Express Cooling and Refreshing Eye Care. Então diz que é um negócio pra você passar embaixo dos seus olhos. Que refresca. Eu não sei. Entendeu? Basicamente é um negócio milagroso pra você usar embaixo dos seus olhos. E eu tenho esse problema com a parte de baixo dos meus olhos. Não tem cheiro. Porque eu tenho muita bolsinha aqui embaixo que acumula os produtos. Eu tentei achar uma resenha disso daqui em inglês. Não consegui. Então é um produto novo mesmo, assim. E só tem coisa em francês. Então eu joguei aqui no Google Translate. Que não faz. Je ne parle pas francês. E aí tá dizendo que é o seguinte. Que a pele do olho é super fina. Isso daqui provoca uma forte sensação de frescor e bem-estar. Relaxa os olhos. De alguma forma que eu não entendi. Tira a fadiga dessa pele bem fina. Então na hora que você passa. Você hidrata e suaviza o relevo da pele. Melhora a micro circulação. Para reduzir orelhas. Orelhas é ótimo. Para reduzir olheiras e inchaço. Vi um videozinho aqui, quando eu tava lá comprando. Uma menina passando. E sabe aquele produto mágico? Que tipo, vai reduzindo assim a olheira no vídeo? Ele não é tão incrível assim. Mas é tipo isso. Dá uma boa reduzida. Então eu vou testar e conto. Mas ó, milagre no potinho, dizem. Ai gente, posso falar? É tão maravilhoso estar lá e poder comprar uns negócios assim, sabe? Ai gente, sempre que eu volto. Eu não comprei mais. Mas o que não mandava, né? Espero voltar em breve para rir. Já volto para falar de mais coisas de beleza. Vou falar de roupa. A loja que fez meu coração pirar, minha cabeça ficar desnorteada, meu coração acelerar. Foi a Poo & Bear. Que é essa loja aqui, ó. Tchiii. Poo & Bear é uma divisão da Zara. É tipo uma Zara, tá? Mas não é da Zara. É da mesma empresa da Zara. São três lojas. A Zara, Poo & Bear e a Bershka. Bershka, sei lá. A Zara é mais cara. A Bershka é a mais barata. E a Poo & Bear é um meio termo, mas assim, ela é mais descolada. Enquanto uma é bem popular, que é a Bershka e a Zara, que é mais, né? Todos os estilos, mas mais chiquezinha. A Poo & Bear é tipo muito descolada. Aí eu fui para lá. E essa loja só tem na Europa. Só tem na Europa. Daí eu fui para lá pensando, preciso de uma Poo & Bear. Preciso de uma Poo & Bear. Aí comecei a pesquisar e descobri que não tem Poo & Bear em Paris. Daí, fiquei mal. Fiquei mal. Entendeu o meu coração? Falei, pô, que merda, sabe? Mas aí descobri que, na verdade, eu estava errada. Existem algumas lá, só que elas ficam dentro de algumas lojas de departamento. Só fui descobrir isso porque eu digitei no Google Maps. Eu sei que eu estou falando muito, mas, ah, gente, é meu jeitinho. Digitei no Google Maps o nome da loja. E aí aparecia e eu passava em frente e não via a loja. Eu falava, não é possível. Aí eu descobri que fica dentro de uma loja de departamento. Incrível, por favor, se você for para Paris, eu estou te pedindo. Vá nessa loja. Ela se chama Cittad... Eu não sei, gente, como fala, tá? Mas se escreve Cittadium. Fica atrás da Galeria Lafayette, no final da Galeria Lafayette, meio escondidinha. Mas é a loja mais incrível que eu entrei em Paris. Só tem marca descolada, jovem. A loja é demais. Embaixo, lembra um pouco a Urban Outfitters, porque tem várias coisinhas fofas. Só que são coisinhas fofas diferentes da Urban. Que eu ouso dizer mais legais, assim. Porque, sei lá, parece que tem uma curadoria de coisas mais exclusivas. A loja é demais, tá? É demais mesmo. Tem um andar só de sneaker, só de tênis. Aí tem um andar de meninas, um andar de garotos. E o andar das coisas fofas e decoração e coisas do tipo. Por favor, com sério, passa nessa loja. Lá dentro tem a Poo & Bear, homem e mulher. E aí eu fiquei louca. Eu fiquei louca, eu comprei essa sacola, onde eu mais gastei dinheiro lá, tirando a última compra que eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar tudo que eu comprei, mas preparem-se, porque assim, só coisa maravilhosa. Vou começar com um tênis, que foi o único calçado que eu comprei. Porque, gente, eu vou mostrar, daí vocês me falam aí, tá bom? O que que ele parece? Vai, valendo. A Maki não viu nada que eu comprei, ela tá vendo agora. O que que parece, Maki? Parece o Creeper da Rihanna. Sim. A Rihanna tem um Creeper que ela fez pra Puma. Que é igual a esse aqui. E aí eu fui lá procurar o tal do Creeper e custava quase 200 euros, né, gente? Quase mil reais o tênis. Daí eu falei, não, jamais, não dá. Mas aí, a Puma e a Puma tinha essa versão baratinha. Igual, igual. A única diferença é que não tem o símbolo da Puma, que é a marca da Rihanna. Mas assim, pra mim, melhor ainda. Menos é mais. E ele custou 35 euros! Uh! Arrasei. Tênis nude é o novo tênis branco, tá? Acreditem em mim. Principalmente se ele tiver esse salto aqui emborrachado grandão embaixo. É um pouco menor que meu pé? Talvez. Porque eu não sabia direito o meu número lá, mas aí provei. Foi esse mesmo e eu tô feliz. Lá, as coisas basiquinhas são demais, assim. E eu comprei uma coisa só basiquinha. Apesar de ter levado pro caixa umas 15 camisetas, eu falei, mano, para. E aí eu só comprei uma. Porque, sério, eu levei pro caixa umas 15, que até agora tá doendo eu não ter trazido. Mas era em euro, né, gente? Então eu só trouxe essa mesmo, que é mais do mesmo. Mas eu amo. Então, é uma basiquinha de listras, ó. E atrás ela tem isso daqui, ó. Tá vendo? E ela é super comprida. Então eu achei que ia ficar lindo com coisas por cima. Essa daqui foi super baratinha. Custou 9 euros. 9 euros. Minha peça preferida foi essa daqui, que também eu tenho igual preta. Mas olha isso! É uma jardineirinha de veludo. Rosa! Rosa, tipo, da mesma cor do tênis. Olha isso, gente. Não, para. Só que não é... Ela é de saia, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui? Eu tenho uma igual preta, que eu uso muito. Já fotografei em look pra vocês. E aí, quando eu vesti essa, meu coração acelerou e eu falei, é minha, me dá. Então eu trouxe. Ela custou 25 euros. E é maravilhosa. Aí, olha isso, gente. Não, sério. Olha isso! Gente, só pra deixar claro, tá inverno lá pra caramba. Então só tem roupa de frio. Aí eu tentei fazer um meio termo e trazer coisas que eu posso usar no verão. Mas acabei trazendo algumas coisas de frio por motivos óbvios. Olha isso. Olha a cor dessa blusa. Olha a cor dessa blusa com o meu cabelo. É uma blusa de frio de pelinhos, que eu tenho uma igual preta. Ai, meu Deus! Eu trouxe coisas que eu tenho igual. Mas eu queria fazer o quê, né? Eu amo mesmo. Mas eu nunca vi essa cor pra vender no Brasil. É linda, não é, Mac? Custou 25 euros. E é uma delícia. É uma delícia, imagina. E ela não é quente. Tipo, ela tem furinhos. Então, assim, um dia mais ou menos friozinho. Que vai demorar bastante pra vir aqui no Brasil. Mas eu vou poder usar. Olha, gente. Preparem os corações. Porque essa, meu Deus do céu. É uma jaqueta meio bomber. É meio... É bomber. Vai. Vamos dizer que é uma bomber. Mas é uma bomber super fina. Super fina. Ela tá toda amassada. Então relevem. Ela é azul. Tá vendo? Azul escuro. Ela é linda porque ela é um pouco mais arrumadinha. Porque na manga ela não tem punho. Tipo, aquele punho que estica. Ela é... Tá vendo? O mesmo cetim do resto da blusa. E a mesma coisa pra frente. Ela... Apesar de ter essa golinha que é de bomber. A frente não é. Então ela fica mais arrumadinha. Agora, olha atrás. Pá! Fala se não é incrível. Eu morri. Não, eu morri. Tá escrito Kyoto, Japão. E é um pozo, meu Deus do céu. Foi a peça mais cara que eu comprei lá. Custou 39 euros, tá? E aí comprei mais uma blusa listrada. Porque sou dessas. Mas olha esse corte. Ela é assim. Só que a manga, gente. Ó. Dica! Eu tô mostrando aqui por enquanto. Ainda não... Tirando o tênis. Eu ainda não tô mostrando coisas de tendência. Mas eu comprei muitas coisas lá. Que vão vir pro Brasil. Algumas coisas já tão chegando. Bombando muito. Isso daqui é uma delas. É uma manga. Tá vendo? Que abre e fica uma coisa gigante. Vou pôr aqui na minha mão pra vocês verem. Ó. Tá vendo a manga? Sua mão fica aqui dentro. E ela é enorme. Tem muita coisa assim lá. Muitas francesas usando na rua. Ai, pensei. Preciso, né? E aí ela tem essa manga. E atrás ela é de botãozinho. Olha que linda. Foi, acho que... 9 euros. Bem baratinho. Por isso que eu comprei. Por último. Uma coisa incrível. Uma saia... Gente, tudo lá. Liçados. Tudo pliçado. Liçado e metalizado. Ainda. Igual aqui. Mas aí eu vi isso daqui que é uma saia, ó. Liçada. Tipo de moletom, cara. Tá vendo? Ai, eu morri de amores. Comprei. Ela custou... Custou 17 euros. Eu não provei na loja. Porque eu vi quando eu já tava indo pro caixa. Mas eu trouxe. Trouxe, provei em casa e amei. Então ela é uma saia pliçadinha. É tamanho midi, tá? Não é curta nem longa. É midi. E é de moletom. Point Bear. Melhor loja. Não curti muito a H&M de Paris. Achei que tinha coisas zoadas. Tava tudo muito abarrotado. Nada muito incrível. Mas aí eu achei uma peça lá que não custou barato. O que eu fiquei bem chateada. Porque, sério. A Point Bear, perto da H&M, tava muito mais barata. E oi, sabe? A H&M tem em todo lugar. Todo mundo vestindo igual. Mas aí eu achei uma peça lá que também é uma tendência. Que a gente vai ver demais por aqui. Que são tecidos brilhosos. É um tecido mais grosso de elastano. Quase como se tivesse um glitter dentro dele. Mas é um glitter grosso. Gente, tinha em todas as lojas. Tinha muitas peças assim na Point Bear. Tinha muitas peças assim em todas as lojas. E aí eu achei o vestido que eu amei na H&M. Foi o que eu comprei lá. Só isso. Custou 34 euros. R$34,99. Muito caro. R$35, né? Caro. Mas olha que coisa mais linda. Esse é o tecido que eu tô falando pra vocês. Ele quase chega a pinicar. Ele é meio grosso assim, sabe? Aí não vai dar pra ver o quanto essa peça é legal. Porque aí é só uma camisetona reta. Mas é um vestido reto. Muito curto. Quando eu for usar ele, eu não posso fazer isso. Porque senão eu vou pagar calcinha. Mas pra usar com os bracinhos pra baixo. É um amor. É um amor. E então é isso. Não dá pra ver aí o quanto esse vestido é legal. Só vai parecer uma camisetona. Mas é incrível. É incrível. Ah, eu esqueci de mostrar uma coisa. Eu tô na onda dos relógios, né? Aí eu fui na Galeria Lafayette. Que é tipo uma loja de departamento gigante. Que tem três unidades. Uma do lado da outra. Uma é de comida. Uma é de roupa e beleza. E acessório. E a outra roupa, beleza e acessório também. Tem de tudo. Assim, mas só marcas muito caras. Em uma delas tem Zara dentro. Mas na grande maioria são marcas caríssimas. E aí eu tive acesso a todos os relógios dos meus sonhos. Tipo o Cartier, que eu mais sonho. Que eu nunca vou ter. Porque ele custa o preço de um carro. Mas aí eu tive acesso. Fiquei lá olhando, sonhando e pensando. E falando, ai... Daí eu fui lá e comprei o que eu podia. Que não foi na Galeria Lafayette. E aí lá na Cittadion também. Na parte dos acessórios. Coisas de decoração. Eu comprei esse reloginho. Que depois eu dei um Google e descobri. Que é uma marca super descolada. Cool e tal. Se chama Kumono. Olha que amor esse relógio. Ah, eu tô numa onda de querer reloginhos pequenos, tá? Olha. Ai, é de rose gold. Tá vendo? E ele tem esse corinho marrom. É super delicado e pequenininho. E eu amei. Eu amei. Eu amei. Achei que foi uma boa... É bem diferente do que a dos meus sonhos. Mas eu comprei um parecido com um dos meus sonhos. Que custou bem barato. Já vou mostrar pra vocês. Então, ó. Ele fica assim. Olha que amor. Olha que feminino. Não é lindo? E aí eu trouxe. Ele custou mais ou menos 50 euros. Que dá uns 150 reais. O que é caro, mas não pra um relógio, né? Aí, o outro relógio que eu comprei é dessa marca que é francesa. Que se chama Louis Pion. Esse Louis Pion aqui foi um pioneiro de fazer relógio no mundo. Tem um corner deles na Galeria Lafayette. Eu pirei porque tem muitos relógios incríveis e acessíveis. E aí, olha que graça a embalagem que vem. Olha que amor. Legal, né? E aí eu comprei um relógio que é bem parecido com um dos meus sonhos. Só que eu podia pagar. Olha só que lindo. Olha que amor. Eu amei, ó. Ó. Não é lindo? Ele custou... Foi mais caro. Custou 89 euros. Mas eu amei. Muito. Aí vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Zara. Gente, a Zara. Vale muito a pena lá. Eu fiquei bem chocada. Assim, mesmo. Se você que estiver indo pra Paris e tal, na época do inverno, então. Mano. Os casacos. Tipo, casaco assim. Me desculpa. Mas casacos, foda. O mais caro custava 69 euros. A peça mais cara que eu vim lá já era uma jaqueta cheia... Meio couro, assim. Mas devia ser fake. É, era fake. Mas enfim. Cheia de spikes e coisas que custava 99 euros. Então, assim, casaco sobretudo gigante. Que aqui custa tipo 800 reais na Zara. Lá custava 69 euros. Eu não trouxe nenhum porque eu não tinha espaço na mala. E aqui ia ser verão e não ia poder usar. Mas, gente, vale muito a pena a Zara lá. Mais que a Etienne. Muito mais que a Etienne. Muito mais barato. Vocês vão ver o que eu comprei e vocês vão ver os preços, ó. Comprei três peças... Quatro peças de três tendências. A primeira coisa é uma camisa. Gente, tem que ser azul assim. Tem que ser listrada, tá? Porque é a tendência. E ela tem que ser o quê? Gigante. Olha o tamanho disso. Ela é enorme! E aí a ideia é você usar ou com uma calça preta bem skinny e deixar ela soltona. Ou com uma calça jeans boyfriend. E ela meio assim, sabe? Colocadinha dentro da calça. Aqui eu acho que a gente pode usar com short jeans. Por que não? E aí a Zara tinha um milhão de modelos disso daqui. Como? Com um milhão de pets. Exatamente essa camisa. Cheia de pets. Cheia de bottoms. Com um monte de flor. Com coisa estampada. Com bordado. Tudo era dessa cor e desse corte. Mas aí tinham os apetrechos. Eu trouxe a Lisa. Porque daí eu posso customizar como eu quiser. E usar a Lisa também. Veste bem qualquer pessoa. Porque é muito confortável e tal. E essa aqui custou 29 euros. É a peça mais cara que eu comprei na Zara. Só pra vocês terem noção. E eu amei. Então é uma tendência que pode investir. Porque sério. Vai bombar. Aí eu comprei duas calças. E eu achei que eu tava arrasando. Mas já sei que essas calças estão vendendo no Brasil. Porque eu já vi duas meninas na internet usando. Acho que é a calça que mais me vestiu bem na minha vida. Eu tô numas de não querer usar jeans. Eu uso jeans. Mas se eu puder usar outra coisa sem ser jeans. Eu tô nessas. E aí eu trouxe duas calças iguais. De tecidos diferentes. Estampas diferentes. Ó. Ela é uma pantacorte. Tá vendo? Ó. A barra. Grandona. Eu trouxe essa listrada. Que é quase um pijamão. E em cima. Ela vem bem cintura alta. E em cima. Ela tem esse lacinho aqui. Tá vendo? Pra você fazer. Sabe quanto custou? 19 euros. O que me deixa feliz. Porque com certeza essa calça não custou menos de 120 reais na Zara Brasil. Tinha uma prateada dela. Que eu experimentei e gostei. Mas não trouxe. Porque, ah. Sei lá. Então eu trouxe essa. E aí trouxe a preta. Só que a preta é um tecido mais grossinho. Tanto que não ficava nem exposta no mesmo lugar. Ficava mais nas coisas de inverno. E eu achei tão chique. É igualzinho. Ó gente. Mesmo elástico. A mesma coisa pra você amarrar. Só que a preta é num tecido mais grossinho. Tinha tecido leve também. Mas eu achei essa aqui mais chique. E custou a mesma coisa. 19 euros. E a última coisa que eu comprei lá. Também eu precisava mostrar pra vocês. Sabe aquela sobreposição que eu amo? Que inclusive teve. Já gravei aqui pro canal. Já fiz look. Que a gente tá usando muito. Tem em todas as lojas. Que é a camiseta branca. Com uma regatinha preta. Ou vai variando a cor. Mas essa é a básica. Então é uma camiseta branca normal. E uma regatinha preta por cima. Lá em Paris. Não tinha mais assim. O que tem é. Parecendo que você colocou uma lingerie. Em cima da sua camiseta. Gente. Eu não tô brincando. Tinha muita coisa assim. Tinha muita mulher na rua. Usando isso. Inclusive as alemãs. Que estavam comigo lá no rolê de Dove. Tavam usando. Eu não tenho coragem ainda. De colocar meu sutiã. Em cima da minha blusa. Mas aí a Zara resolveu meus problemas. E eles estavam vendendo peças assim. Prontas. Olha que lindo. Eu não quis mudar a cor de uma peça e da outra. Porque a ousadia de ser uma lingerie por cima. Não me permitiu isso ainda. Pra mim. Tipo. Eu fiquei imaginando eu de camiseta branca. Com a lingerie preta por cima. Não sei. Aí pra eu começar nessa onda. Olha que lindo. É uma camisetinha preta. E aí vem a lingerie por cima. Que é uma blusa de alcinha. Dá pra vocês verem aí? Dá pra ver, Maki? Uma blusa de alcinha. Quase serviria como um sutiã. Ela é toda transparente. Tá vendo? E ela vai por cima da camisetinha. Então ela vem juntinha assim. Apesar de ter costuradinho aqui. Dá pra soltar. Então quem sabe depois eu mude e coloque contra a cor de camiseta. Ela custou 17 euros. O combinho. As duas blusas. E foi isso que eu comprei na Zara. Tem loja da Disney em Paris. Entrei na loja da Disney pra comprar uma coisa que não vou mostrar nesse vídeo. Porque só vou mostrar em outro vídeo. Que não vai ser agora. Mas ainda vai ser esse ano. E aí. Olha a sacolinha da loja da Disney, gente. Ai. É uma sacolinha que dá pra usar depois de Natal. E olha o que eu comprei lá. Por que eu comprei isso? Porque eu tenho problema mental. Mas podem me julgar. Porque, né? Tive que enfiar isso na mala. Tá calor aqui. Mas e daí? Olha. É uma pantufa. Do burrico. Do burriquinho. Do pu. Ah não, gente. É muito lindo. Eu não aguentei. Só tinha essa de adulto. E aí eu vi. E experimentei. E deixei lá. Daí duas pessoas foram ver. E só tinha esse tamanho. Essa. Daí eu torcendo pra elas não comprarem. Delas não compraram. Eu comprei. Eu ganhei essa disputa. Custou 13 euros. 13 euros. Olha que amor. Tem cabecinha. E é muito gostoso. É muito gostoso de usar em casa. Obviamente passei na Sephora. A Sephora da Champs-Elysées. Que é uma rua bem famosa lá de Paris. Se não for a maior do mundo. É uma das maiores do mundo. É gigante. Então eu fiquei meio louca. E comprei algumas coisas específicas. Primeira coisa. Comprei uma base nova. Que eu sempre quis testar. Que é a Lingerie Depot. Da Guerlain. É uma base muito amada por várias blogueiras. Inclusive pela minha amiga Nina Secrets. Que sempre que eu vejo ela. Ela tá com uma pele sensacional. E eu pergunto a amiga. Que base tá usando? Ela fala Lingerie Depot. Comprei. Custou 52 euros. Não sei. Muito caro. Mas enfim. Eu comprei. A minha cor é a 2C. Eu testei lá com a mulher. Acreditei nela. E trouxe a 2C. Já usei. Tá? Não vou mentir. Usei lá na viagem. E pirei. A base tem uma cobertura incrível. Que cobre sem parecer massa corrida. Dura muito na pele. Maravilhosa. Cheirinho incrível. Aí comprei. Esse iluminador da Bob Brown. Que eu sempre quis. E nunca tinha investido nele. Dessa vez resolvi comprar. Ele tem 3 variações. Que vão do nude. Pro bronze. E pra esse daqui. Que se chama Rosé. Olha que coisa mais linda. Ele é um iluminador. Mas que tem um pouco de cor. Que quase serve como blush. Mas tem que usar blush também. É caro. Custou 48 euros. Gente. Caro. Mas maravilhoso. E eu queria muito testar. Então trouxe. Aí comprei um abastecido. Pra abastecer meu delineador. Eu tô apaixonada por esse delineador da Lancome. Ele se chama Line Plum. Plum. E é a cor 01. Que é super preto. Ó. Ele custou 36 euros. Bem caro. 36 euros? 36 euros! Que caro. Mas ele é ótimo. E não sai com água. Nem chorando. Então comprei. Aí. Eu comprei um outro delineador. Que eu fiquei apaixonada pela cor. Ele é da Too Faced. Olha que lindo. A embalagem. E olha a cor, gente. Sério. Olha. A embalagem é demais também. Olha. A cor é tipo um roxo. Mas é meio cinza. Olha isso. Maravilhoso. Então eu trouxe. 19,50. Bem mais barato que o outro. E eu passei na minha mão. E não consegui tirar com a babinha. Depois. Pra ver se ele era resistente a água ou não. Ele se chama Sketch Marker. More magical than a unicorn. Ah! Por último. A coisa mais inacreditável. Tinha uma fila. De mulheres. Gigantesca. Na Sephora. Pra pegar uma linha de batons. Eu fiquei em choque. Porque eu nunca tinha visto nada do tipo. Mas era gigante a fila. Aí eu comecei a olhar o tipo de pessoas que estavam na fila. Muitas, muitas meninas de lenço. Tipo do Oriente Médio. Um monte de francesa. Muitas gringas de outros lugares. Tipo gente de Londres. Que eu ouvi falando inglês. Enfim. Todo mundo com a maquiagem perfeita na fila. O que que eu fiz? Entrei na fila. Fiquei lá. Uma hora na fila. Eu não tô brincando. Tinha um dia livre em Paris. Fiquei lá uma hora na fila. E aí eu descobri. Que era pra essa linha aqui de maquiagem. Que se chama Huda Beauty. Que é de uma blogueira. Ah, Huda. Ela é do Oriente Médio. Ela é uma blogueira de beleza. E ela tava lançando a linha de batons mate. Kits. Bem parecido com a Kylie Jenner. Mas o lance é. As meninas do Oriente Médio. Que estavam nessa fila. Todas estavam de lenço e roupas super fechadas. Mas todas estavam com uma maquiagem impecável. Aí eu comprei um produto pra ver qual é que era. Tinha umas mulheres testando. Eu falei que eu queria algo bem neutro. E eu comprei esse batom mate aqui. Cor se chama Bombshell. E custou 19 euros. E eu tô lamentando eternamente não ter comprado mais. Porque apesar de eu ter guardado a embalagenzinha pra mostrar pra vocês. Eu usei isso aqui a viagem toda. E eu nunca amei tanto um produto pra boca na minha existência. Sério. Eu nunca usei os batons da Kylie. Eu não sei se eles são como esse. Mas o negócio. A cor dele é incrível. Olha. Eu vou passar aqui na minha mão. Sofrendo porque eu vou gastar. Essa aqui é a cor que eu escolhi. A textura. É a textura de batom mate líquido. Mais perfeita do mundo. Porque a gente seca. Mas fica gostosinho. Duro o dia inteiro na boca. Sem ficar aquela craca aqui. Sabe? É maravilhoso. Eu não sei o que eu vou fazer quando acabar. Porque eu não sei. Isso aqui vende toda essa forra gringa. Mas se você for pra Paris. Que lá eu sei que tem. Compre. Compra. Traz todas as cores. Traz pra mim. Traz pra mim. Porque é incrível. Tá? E não é caro. E tinha uns lápis de contorno de boca também. Eu devia ter comprado. Devia muito ter comprado outras cores. Eu cheguei a pegar duas e larguei uma no meio do caminho. Tinha tantos tons lindos. Muito difícil ir pra Paris e não trazer perfume. Porque eles são loucos pro perfume. A Seporras tem linhas de perfumes que não vende mais em nenhum lugar do mundo. E o que eu fiz? Tentei trazer dois lançamentos de marcas que eu amo. Perfumes que eu já conheço reinventados. Então vamos lá. Esta sacola da Chanel esconde um perfume da Chanel. Que é o novo. É o lançamento da Chanel. Que é o Chanel número 5. Opa! Mas o Chanel número 5... Pera. Mas o Chanel número 5 é o primeiro perfume da Chanel, Carol. Existe há anos. Mas esse é o novo número 5. Ele se chama Léo. Léo. Número 5 Léo. Sei lá. Que é essa embalagem aqui. Dentro vem essa embalagem aqui. E aí dentro está o perfume. E eu comprei a embalagem. O tamanho menor. Ele vem assim. E aí você abre. Ele está aqui dentro. É maravilhoso. Eu não gosto do número 5. O perfume. Porque tem cheiro forte de velho. Porque é um perfume muito de antigamente. Eu não curto. Mas essa versão não é um... Eu adepto a fam. Então ele é mais fraco. Por isso que eu acho que eu trouxe a versão menor. E eu já percebi que acaba muito rápido. Porque eu usei uma vez só. E olha como já está. Má, que traz um pra mim de Berlim. De presente. Maravilhoso. Ai... É uma versão que tem mais água. Do perfume número 5 normal. E tem outros elementos que deixaram mais jovem. E moderno. Ai... Eu não tenho como descrever esse perfume. Só compra. Cheira. Faz o que você quiser. E aí o outro perfume que eu trouxe. É o meu perfume da Chloé. Que é um perfume amado. Só que lá em Paris tem uma versão nova dele. É o Chloé. Fleur de Parfum. Que é o seguinte. É o meu perfume de sempre. Só que ele tem flor de cerejeira. Na fórmula. Então é igual. Tudo é igual. A única coisa é que a fitinha que vem aqui é um pouco mais cor de rosa do que a outra. E ele tem flor de cerejeira. Então é o mesmo cheiro mais gostoso. Se é que isso era possível. É possível. Ai... Má, que eu não vou espirrar. Eu sei que eu não vou gastar meu perfume. Tá? Ah, desculpa. Mas é maravilhoso. E custou... Acho que 80 euros. Esse perfume no Brasil, a versão normal, custa 600 pau. Então vale muito a pena. Comprar perfume lá vale a pena. É caro, mas se você gosta e vai comprar no Brasil, vale a pena comprar lá, né? Ah, o da Chanel, gente, eu fiz uma grande merda. Eu comprei na Galeria Lafayette e custou 90 euros esse tubinho pequeno. E o grande era 100 e pouco. No Dutch Free da volta do aeroporto, 90 euros era o tubão grande. Então fica a dica pra você. Você corre o risco de não ter seu perfume no Dutch Free. Mas se tiver, vai ser bem mais barato do que em qualquer outro lugar que você compra em Paris. Minha última compra, a compra mais especial, mais cara, mais sensacional, foi essa. Tchá! Ai, meu Deus! Mua, lindo, mua, maravilhoso. Tchá, mua. Foi assim. Meu iPhone era um iPhone 6, que eu uso pra tudo. Todos os vlogs do canal são filmados com meu celular, uso pra tudo. Foto, Instagram, enfim. Eu trabalho diretamente com o celular. E ele tava nas últimas. A bateria já tava super viciada, não durava nada. A câmera de trás embaçava, sei lá, do nada. Tinha que ficar batendo, assim, pra parar de embaçar. E eu queria muito o iPhone 7, só que ainda não tava vendendo no Brasil. Tá muito mais caro no Brasil do que nos Estados Unidos. E na Europa também tava esgotado. Mas eu dei muita sorte, eu consegui achar numa Apple. O cara tinha falado que não tinha, aí ele viu eu falando inglês, Daí ele perguntou de onde eu era. Eu falei que era do Brasil. Aí ele achou um iPhone pra mim. Basicamente foi isso. Custou 900 euros. É, 800 e pouco, quase 900 euros. Mas aí eu peguei a taxa de volta. Então eu peguei 160 euros de volta. Fazendo a conversão, dá tipo 200 reais mais caro do que ele custaria nos Estados Unidos. Eu comprei o Plus e comprei o Rova. Aqui ele já tá com a foto do cookie, porque eu já tô usando, né? Porque eu não sou obrigada a nada. Mas olha que lindo. E eu tava muito indecisa em que cor pegar, mas aí achei que tinha que ser o rosa mesmo. E eu nunca tive modelo Plus. Eu tô amando, eu tô achando incrível, gigante. Esse celular, ele tem todas aquelas novidades da Apple. Que eu não vou ficar falando, porque eu não quero convencer ninguém a comprar nada de celular. Mas a maior diferença de todas é que não tem mais aquele botão aqui. Não é mais um botão, é sensível ao toque. Não tem mais o furinho do fone de ouvido. Ele tem só o furinho da entrada de carregar. Então o fone vem com essa entrada. E vem o adaptador pra você colocar nos seus fones antigos e transformar em ele nessa entrada. Então sim, você não pode ouvir música quando você carrega o seu celular. É uma bela bosta. Comprei de 32 gigas de memória. Também errei, porque devia ter comprado demais. Porque eu uso muito celular, guardo muita coisa nele. Mas fazer o quê? Na hora da empolgação, comprei errado. Mas tudo bem, eu vou tentar manter ele limpinho, sem muitos cacarecos dentro, né? E é isso, tô muito feliz. Agora eu consigo filmar de novo. A câmera de trás não embaça pra fazer snap. Porque eu tinha que ficar fazendo assim na outra. E a bateria tá durando muito! Tipo assim, hoje, agora são 3 da tarde. Eu carreguei ele ontem. E ele tá com 71% e eu usei o dia inteiro. Isso pra mim é um sonho, é um sonho. É um sonho. Só a Apple mesmo, né? Pra fazer você ficar feliz e achar que teve sorte em conseguir gastar 900 euros. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de ver as minhas compinhas de Paris. Trouxe tudo na embalagem, no saco, com as notas. Pra poder passar o maior número de informação que eu conseguisse pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, você já sabe. Você dá um like, você assina o canal do blog. Assina aí, gente. Pra ver tudo que a gente posta por aqui. E eu quero saber qual das coisas que eu comprei vocês mais curtiram. Foi o chinelinho, né? Sabia. Foi a pantufa do burrico. Eu sabia também. Então, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!